Olá pessoal, meu bom dia a todos vocês, hoje dia 2 de novembro de 2023, eu me chamo Wesley O.Bastos eu tenho um canal motivacional no Youtube, estou aqui hoje no Parque do Água Branca para mostrar para você esse belo lugar, e aí, você está preparado? Estamos juntos, vamos dar aquela volta, é isso aí pessoal, olha só que lugar maravilhoso para você trazer a sua família, seus filhos para brincar, para se divertir, aqui é uma das entradas do Parque do Água Branca, olha só, aqui do lado, olha só, aqui é uma das entradas, e vocês observarem não, se vocês observarem, a Barra Funda, a Barra Funda fica aqui, olha, nessa direção a Barra Funda, você pode sair do terminal Barra Funda, e você vai estar já aqui de frente à primeira entrada do Parque do Água Branca, vamos dar um rolê, para você conhecer melhor esse lugar fantástico, vamos lá então, siga a direção, olha só, estamos diante de tanque de carpas, esse é o tanque de carpas, você vai ver que lugar super legal, tem muito peixes por aqui, você que gosta de pesca, você vai poder contemplar diversos tipos de carpas por aqui, olha só, olha só, é muito peixe, é o tanque de carpas, isso para as crianças é algo muito top, as crianças amam ver esses peixes, e tem cada peixe aqui criados, grandes, gordinhos, que dá gosto, hein, agora como já é aproximadamente sete horas da manhã, os bichos ainda estão meio que escondidos, meio que dormindo, não vai dar para vocês ter aquela visão muito bem clara, mas é muito lindo, olha só, já estão com fome, fome amiguinhos, imagina você logo pela manhã, você contemplar uma maravilha dessa, essa bela natureza, é algo muito top, aqui já começa a aparecer, aqui as carpas carpas estão em destaque, tem carpas novinhas e outras mais experientes, olha só que montante de carpas pessoal, muito show mesmo, tem uma espécie de uma fonte aqui, do reservatório, que elas vão se distribuindo ao meio do caminho, e vão descendo para essa região, muito top pessoal, vale a pena você vir conferir e se divertir com a sua família, muito legal, né, você que gostou aí, já vai deixando o seu like, vai garantindo, e assim você vai estar incentivando o nosso trabalho vídeo aí, de poder mostrar, o que temos de bom em São Paulo, São Paulo, terra boa, viu que legal, seguindo, opa, vamos, vamos sequência, agora eu vou apresentar para vocês, a área de piquenique, essa é a área do piquenique, venha comigo, essa é uma área maravilhosa, você pode sair da sua casa, né, com o objetivo de trazer a sua família aí, e comprar aí uma marmitinha, e vim comer aqui com muito amor, bom dia, tem um lugar muito legal, ó, você pode sentar nas mesas, e se divertir bastante, bom dia, ó, tem lugar aqui para você, trazer a sua família, sentar e comer a sua marmita, e se imaginar como se estivesse num restaurante, aqui, tem muitos assentos, imagina você pegando aquele, aquele PF, maravilhoso, muito legal, ó, tem outro espaço aqui, que não está demarcado, eu não vou me arriscar a dizer que espaço é esse, mas eu vou apresentar para vocês, aqui eu acho que é o espaço da fama, você pode sentar, pegar o seu violãozinho, o seu cavaquinho, e tocar um pouco, e curtir esse ambiente maravilhoso, ó, naturalmente, quem senta aqui, são o pessoal que vai, está com um violão, que vai tocar, se divertir, ó, esse, essa área ainda faz parte da distração, área de jogos, ó, quem gosta de jogar, tem oportunidade aí, de sentar, jogar, e fazer a festa, muito legal, você está gostando, deixa aí, estou gostando, para você que chegou agora, eu me chamo Wesley O.Bastos, vamos dando sequência aqui, vamos desvendar o Parque do Água Branca para você, temos a área aqui também, da academia ao ar livre, ó, aqui temos diversos equipamentos, para o pessoal fazer exercício, que tal você vim, ó, você vovô, você vovó, não tem acepção de pessoas, todos podem, se divertir, usufruir, dos benefícios, desses equipamentos, tem diversos, diversos equipamentos, que maravilha, olha, olha só, você poder, fazer aquele alongamento maravilhoso, isso é muito bom, temos aqui também, um pavilhão, o pessoal usa muito essa região aqui para fazer exercício, as festas no parque, é feito nesse pavilhão, aqui o pessoal costuma montar barracas de doces, salgados, os dias de festa, é muito legal, as exposições, tem um pavilhão, dois e três, ó, um pavilhão, esse é o segundo, e o terceiro, é aquele, então é enorme, esses pavilhões, um lugar muito legal, então tem três pavilhões, na entrada, e tem mais um pavilhão, que é voltada, antigamente, alguns, alguns, alguns não, parece que o ano passado, agora está privatizado aqui, mas antes, tínhamos aqui a cavalaria, da polícia militar, de São Paulo, aqui no Parque do Água Branca, era fantástico pessoal, essa cavalaria, ver, os policiais, treinando, se preparando, para o embate, mas aí, privatizou, tirou, 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 a cavalaria daqui, tem mais três pavilhões aqui, ó, primeiro, segundo, e terceiro, no fundo, esse pavilhão aqui, em especial, é preparado, para equaterapia, aqui, o pessoal, é, que faz tratamento, as crianças, mudou a linguagem agora, mas, para vocês melhor entender, os especiais, as crianças, especiais, elas fazem o tratamento aqui, eles, é uma escola, que trabalha com equitação, e aqui, as crianças, são tratadas, andando a cavalo, é algo maravilhoso, aí, vocês falam, ah, você falou, que tinha três pavilhão, agora, disse, tem mais três, e continua, lá no fundo, tem mais um pavilhão, ao todo, são em torno de sete pavilhões, por aqui, pessoal, aqui, é a arena, essa arena aqui, é onde, eles estão realizando, os eventos, como eu falei para vocês, quando tinha a cavalaria aqui, a cavalaria, ela treinava aqui, mas, depois que privatizou, aí, mudou-se, o sistema, agora, é, só tem mesmo, os cavalos, para equitação, esse é o lugar do Pombal, Pombal, já ouviu falar, o Pombal, aqui, onde, parece, uma espécie de um castelinho, olha só, Pombal, o nome dele é Pombal, agora, vou dizer para vocês, o que significa, porque, tudo indica, que os pombos gostam de ficar por aqui, aqui, né, tendo continuidade, pessoal, a arena, que vista maravilhosa, essa arena, enorme, os eventos, tem comportado bastante gente, por aqui, vou mostrar para vocês, tem área também aqui, dos cavalos árabes, pessoal, vocês precisam, de vir, qualquer momento, a área aqui, dos cavalos árabes, é muito top, os eventos, é muito show, os cavalos são muito, muito lindos, e bem em detalhe, essa é a área, Associação Brasileira dos Criadores dos Cavalos Árabes, são lindos, 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 temos aqui, alguns gatinhos, passeando, tem a ala deles, mas, no momento, nós encontramos, essas belezuras aqui, olha só, olha só, que fofinhos, alguns gatinhos por aqui, passeando, olha pessoal, aqui também, temos agora, essa ala aqui, essa ala são, alas dos cavalos, antigamente, você, vinha aqui, você, vinha todas essas alas, cheias, cada, alas dessas, tinha, alguns cavalos, cada uma ala, um cavalo, né, aí, depois que mudou tudo, vocês veem, assim, fechadas, aqui, a equitação, a escola de equitação, que eu falei para vocês, equitação inclusiva, e aqui é o centro, onde eles realizam, onde eles realizam as aulas, aí, se você quer fazer equitação, esse é o telefone, ó, 4667-9980, esse é o lugar, o qual, eles sobem com a criança, deixa ali, ó, deixa, o cavalo no ponto, e a criança pode subir tranquilamente, com o professor auxiliando, é algo muito lindo, muito show de bola, temos aqui, uma área restrita, e uma boa parte aqui, nós já mostramos para vocês, o Parque da Água Branca, você está gostando? se você gostou, se você está gostando, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, isso nos ajuda a trabalhar, porque quando você se inscreve, quando você compartilha, você está dizendo que o nosso trabalho é valoroso, e o YouTube, com certeza, ele entrega, mas se não houver a sua cooperação, aí fica difícil, vamos dando sequência aqui, eu vou mostrar para vocês agora, mais uma entrada, mais uma entrada do Parque da Água Branca, temos aqui, ó, a área de estacionamento, bom dia, essa é mais uma entrada aqui, do Parque da Água Branca, a área do estacionamento, bom dia, essa é a área, que era reservada para os cavalos, aqui ficavam os animais presos, os animais, da cavalaria, da polícia militar, de São Paulo, ó, se vocês observarem, tem diversos nomes dos cavalos, Moriá, Cúrio, hoje são depósitos, não sei mais a serventia, desses lugares, mas todos esses lugares aqui, vocês conseguiam ver, os animais, aqui, nas suas alas, enormes, são muitas alas, pessoal, vamos lá, e aqui do lado, pessoal, está vendo, deixa eu ver, ó, ali, é o Museu do Índio, então, se você vir aqui no Parque da Água Branca, você vai poder, ir no museu também, que fica aqui do lado, muito legal, né, pessoal, hoje, feriadão, e você tem o privilégio, de estar, aí, no ambiente da sua casa, assistindo, conhecendo, as belas novidades, que esse parque, nos proporciona, isso é algo muito legal, aqui é grande, pessoal, pessoal, essa, é a área, dançante, essa área, ela é, preparada, para receber, o pessoal aqui, da terceira idade, aqui tem o famoso, forrozinho, é uma ala aqui, para os idosos, se divertirem, dançar, aqui, é a entrada, é a entrada, Instituto da Melhor Idade, Estação da Vida, é aqui, que, o pessoal, mais experiente, aí, vem fazer, aquela, dança, continua aqui, essa área aqui, as alas dos cavalos, que hoje, estão desocupadas, e esse bebezão, aqui, está se divertindo, tem muita, novidade aqui, pessoal, aí, tem gatos, tem uns bichinhos lindos, aqui, tem pavão, tem de tudo, aqui, pessoal, aqui, são, são os fundos, do escritório, lá, do, do cavalo árabe, tem uma espécie, aqui, de uma, é, deixa eu ver, sala de leitura, ó, muito legal, esse lugar, aqui, tem bastante, livros, é, lugar, você, ler, ficar à vontade, concentrado, essa, ala, aqui, agora, é, ala, da academia, fazer exercício, não, precisa, se preocupar, que tem uma ala, completa, muito, espaço, lugar, preparado, para você, ficar, maromba, para você, ficar, bem, forte, estruturado, não, falta, pessoal, equipamento, só, não, falta, equipamento, não, tem desculpa, o que, pode, faltar, é, ânimo, coragem, para você, se exercitar, mas, aqui, tem, todo, todo, aparato, para você, fazer, aquele, belo, exercício, e, além do mais, um, um exercício, que é, padrão, faz bem, a caminhada, né, aqui, para fazer, caminhada, é, uma delícia, vou mostrar, para vocês, agora, uma outra, ala, está, gostando, espero, que você, esteja, gostando, curtindo, esse, belo, passeio, temos, aqui, um, quiosque, esse quiosque, naturalmente, eles, vendem, compartilham, aqui, lanches naturais, e, aqui, estamos, diante, do, galpão, galpão, do, produtor, orgânico, olha, só, galpão, do, produtor, orgânico, espaço, cultural, AAO, associação, agricultura orgânica, convênio, com a secretaria, de agricultura, e abastecimento, aqui, nós temos, a feira, a feira, de produtos, orgânicos, é muito top, tem couve, tem, frutas, bananas, sem agrotóxicos, é muito legal, essa feira, pessoal, muito top, mesmo, é grande, aqui, pessoal, temos, uns gatinhos, aqui, essa é a ala, dos gatos, essa ala, aqui, nós encontramos, em meias caminhadas, aqui, bastante gatos, espalhado, aqui, estamos, aproximando, do, lago, preto, bom dia, bom dia, essa é a ala, do lago, preto, vamos, aí, no decorrer, do tempo, mostrar, para vocês, ó, bastante, bastante, peixe, olha só, muito lindo, pessoal, esse lago, maravilhoso, não, alimente, os animais, algumas, orientações, ser humano, é mistério, né, quanto mais, você falar, não faça, ele faça, ó, esse é o lago, dos peixes, os peixes, dando aquele, belo tibum, maravilha, belos coqueiros, e aqui, temos aqui, duas estruturas, poderosas, vamos ver, é aquela, se você frequenta um lugar, se você, não for em vários ambientes, você só vai naquele, aquele, a praça, você acaba não sabendo, o que representa aquele ambiente, ó, temos aqui, esse lugar, essa casa, essa estrutura, é dos escoteiros, Grupo Escoteiros Tiradentes, do Brasil, os escoteiros, com brincadeiras, atividade destinada, escoteiros, que acontece nos sábados, às nove e trinta, ao meio dia, e das quatorze, às dezessete horas, na verdade, é o pessoal aqui, da Adventista, da igreja, Adventista no sétimo dia, eles fazem um trabalho aqui, muito lindo, agora aqui, temos, os banheiros, pessoal, bem, os banheiros aqui, é bem limpinhos, bem cuidados, isso é muito bom, faz uma diferença, no lugar, no ambiente, a entrada, do lugar, dos escoteiros, a outra entrada, é muito linda, vocês vão, ver, agora, o pessoal, gosta de vir aqui, para tirar foto, nessa escadaria, fica lindo, as fotos, pessoal, olha só, fica linda, as fotos, ó, que escada, maravilhosa, um belo castelo, lindo, 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 está meio detonado, mas, eu creio, que breve, vai ter, aquela, reforma, e tudo, vai ficar, no devido lugar, dando continuidade, a arena, nós passamos, já, temos aqui, o lugar, administrativo, do parque, aqui, fica, a parte da, administração, do parque, ó, essa, é a área, da administração, muito legal, vocês, estão gostando, pessoal, deixa, aí, o seu joinha, deixa, o seu gostei, e, assim, vocês, vão estar, nos, incentivando, a continuar, gravando, novidades, da cidade, de São Paulo, só, tem, coisa demais, aqui, já, estamos, em, 26 minutos, tem, muita, coisa, ainda, para se, mostrar, para vocês, é, bom, vocês, conhecer, esses ambientes, e, quando, você, gosta, você, achou, legal, você, vai, aqui, com, objetivo, ó, vou, naquele, ambiente, eu, gostei, daquele, ambiente, e, fica, mais, fácil, tem, lugar, aqui, para, fazer, brincadeira, de, rodas, essa, esse, é, o segundo, lugar, que, dá, para, fazer, aquele, belo, piquenique, aniversário, as, pessoas, reúnem, aqui, para, fazer, aniversário, pessoal, ao invés, de, pagar, um, ambiente, para, fazer, aniversário, para, o seu, filho, aqui, no parque, do águia branca, você, não, vai, pagar, nada, é, só, chegar, cedo, e, reservar, o seu, espaço, e, fazer, aquela, bela, festa, no 0800, não, pagando, nada, 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 isso, é, legal, né, continuando, vamos, vamos, aqui, numa trilha, maravilhosa, só, para, lembrar, vocês, aqui, do lado, nessa região, aqui, ó, temos, a famosa trilha, esse lugar, é um lugar, de preservação, pessoal, é, muito lindo, pena, que, está, fechado, no momento, olha, só, aqui, é, é, o lugar, onde, é, gerado, a água, para, alimentar, o lago, estão vendo, aqui, é, alimentado, o lago, desse, lugarzinho, aqui, ó, a água, brota, e, alimenta, o lago, maravilhoso, hein, pessoal, olha, é, vidona, dá, para, lembrar, lá, da Rocinha, da sua cidadezinha, do interior, é, muita, paz, essa, esse lugar, aqui, pessoal, é, uma, casinha, você, pode, lembrar, da sua, vovozinha, do seu, vovozinho, lá, na fazenda, no sítio, imagina, a vovó, na casinha, lavando, as vasilhas, fazendo, aquele, bolinho, a famosa, quitanda, olha, só, esse forno, pessoal, que cultura, quantas, saudades, hein, de comer, aquele, bolinho, feito, pela vovó, de comer, aquele, biscoito, de polvilho, aquele, bolinho, de fubá, feito, com carinho, pela, vovó, você, se lembra, olha só, hoje, esse forno, só está o cancão, mas, com certeza, já teve, muito, muito, bolo aqui, muito, biscoito, de polvilho, e aqui, é o lugar, das lembranças, você, se lembra, daquela casinha, lá no interior, ó, janelas, e, saudade, hein, a portinha, simples, lugar simples, simplão, mas, você, pode, ter, algumas, lembranças, tem, lembranças, maravilhosas, né, pessoal, é, raro, você, encontrar, alguém, que, gosta, de fazer, aquele, aquele, biscoito, de peita, aquele, bolinho, aquele, pãozinho, de queijo, quentinho, eu, imagino, aí, lembro, de Minas Gerais, a vovó, fazendo, aquele, pãozinho, o pão, que, vó, gostava, de fazer, aquele, pão, de Cristo, era um pão, hoje, considerado, como se fosse, o, pão de bisnaga, de leite, aqui, pessoal, a entrada, da trilha, ó, em isolamento, para segurança, dos usuários, esse lugar, aqui, é muito top, tem uma reserva, aqui, maravilhosa, uma vegetação, linda, 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 mas, que pena, está fechado, aqui, é o lugar, para o pessoal, aqui, conversar, fazer show, bater papo, se você gosta, você está no lugar, certo, o lugar, de diversão, essa, é a reserva, o qual, falei para vocês, muito, nem, parece, que você, está, em São Paulo, estamos, aqui, do lado, de uma, uma avenida, muito, movimentada, avenida, Francisco, Matarazzo, você, quando, está, dentro, desse parque, nem parece, que você está, em São Paulo, você se desliga, completamente, houve uma certa mudança, aqui, pessoal, antes, vocês, viram, para todo lado, pato, é, tanto pato, pombo, é, o que mais, gato, galinha, e, e agora, tem, puleiro, com, todos, patos, bem guardados, essa, é, área, serviçal, restrito, aqui, aos, funcionários, essa, ala, aqui, é, ala, basicamente, dos, gatos, os, gatos, gostam de ficar, muito, nessa região, aqui, aqui, ficava, tudo, cheio, de patos, galinhas, agora, eles, estão, ficando, reservados, todos, guardados, bem guardados, vou, mostrar, para vocês, aí, na sequência, está, gostando, está, gostando, das, nossas, imagens, está, gostando, de conhecer, o Parque da Água Branca, eu, continuo, dizendo, você, que ainda, não é inscrito, nosso canal, aproveite, essa chance, de ouro, se, inscreva, se, inscreva, no nosso canal, e você, sempre, vai estar, por dentro, das, novidades, que temos, para oferecer, para vocês, estou, diretamente, do Parque, diretamente, do Parque da Água Branca, São Paulo, olha só, espaço, esse é o espaço, cultural, Tater Sal, esse é o espaço, tá, Tater Sal, que enorme, enorme mesmo, Tater Sal, vamos ver, que espaço, é esse aqui, Tater Sal, temos outro espaço, estamos aproximando dele, vamos ver, que ambiente é esse, museu, ó, museu geológico, Valdemar, Lefebvre, a parte aqui, que apresenta os animais, dinossauros, umas pesquisas, umas coisas, muito preciosas, para você, geólogo, arqueólogo, para você que lida com esse ramo, é muito bom, a parte da curiosidade, vamos lá, o bebezão aqui, atravessando, vocês estão vendo esse gato, lindo, 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 esse ambiente aqui, pessoal, eles acostumam trazer, para esse ambiente, o parque, sabe aquele parque de diversão, é comum eles, deixarem instalado aqui, um parque, não sei porque não tem, está tudo, mudado, mas, estamos quase finalizando, esse belo passeio, e eu creio que deu para vocês, entenderem, ou conhecerem, um pouco desse ambiente, quantos estão comigo aí? quantos estão comigo? território que é extenso, eu não poderia deixar, de levar vocês, no parquinho, um parquinho maravilhoso, vocês vão conhecer, já já, temos aqui mais, banheiros, tem bastante banheiro, os banheiros, são bastante cuidados, esse é o lugar, predestinado, reservado, para as galinhas, como eu falei, antes, as galinhas ficavam soltas, hoje não, elas ficam presas, está vendo pessoal, as galinhas ficam presas, todas as fresas, cada dia mais crescendo, crescendo o número, tem muita galinha garnizé pessoal, então as galinhas estão sendo bem cuidadas, muito legal, bom dia senhores, beleza, bom dia, olha que legal, estão sendo bem cuidadas, não tem que reclamar, bem alimentadas, bem cuidadas, olha que lindo pessoal, muito lindo, estão sempre com papo cheio, e o ambiente ficou muito legal, muito receptivo, pintinhos, pintainhos, galinhas cantando, olha que legal, muito top, funcionário dando aquele maior apoio, tem coca, galinha, galo, esse é o lugar, de exercício, bambuzal, continua a ala, das galinhas, outra ala, continuidade, ficou muito bom né pessoal, houve uma grande demanda, a população aqui, ah, mas vai privatizar, vai tirar as galinhas, vai tirar os galos, eu confesso para vocês, eu frequento esse parque, mais de 15 anos, e eu tenho um amigão, chamado Pato Patrício, eu fiquei meio chateado, de ver o Pato, desaparecido, agora o Pato, está sob cuidado, na verdade, ele está meio velhinho né, deixa eu ver se encontrei, Patrício, olha o Patrício aqui pessoal, olha esse Pato aqui pessoal, quando eu vim aqui no parque, esse Pato, olha esse Pato, ele me seguia, ia muito longe, atrás da minha pessoa, olha ele aqui, esse é meu amigo Patrício, olha, estão vendo, Patrício, oh, Patrício, quanto tempo Patrício, oh meu amor, oh meu amor, como é que você está Patrício, olha pessoal, ele está, é, cego, ele não está enxergando mais, mas esse é o Patrício, que dá massagem, ele gosta de fazer massagem, muitos anos, eu, eu tenho lançado ele nas redes sociais, esse Pato tem sido sucesso, mas depois foi preso, mudou tudo, eu achei meu amigo Patrício, olha, esse Pato aqui é muito show de bola, muito top, bom dia, bom dia, tudo bem? Joel, olha, é o Patrício, é o menino lindo, eu fiquei um bom tempo procurando o Patrício, 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 aí depois encontrei ele, você está procurando, depois tem o recolheiro, e ele está bem, todo mundo atrás dele, a gente faz ele aqui, para todo mundo mexer com ele mesmo, aí eu falto ele, depois que ele come, ele fica lá solto, você vai ali, ele vai correr, eu fui na outra aula, lá tem uns parecidos com ele, é, mas esse é o bebê, só ele, balança, o rabinho, está aqui, hein Patrício, olha, é o cachorrinho, né, coisa fofa, esse é o meu amigo Patrício, tchau, bom dia, valeu, é isso aí pessoal, essa é a ala, de brincadeiras, o parquinho das crianças, aqui temos o parque, temos banheiros, está gostando aí pessoal, vai deixando o seu like, vai compartilhando, vamos aí, propagar, é, essa oportunidade aí, para os paulistas, para você também, que não está hoje, essa área da leitura pessoal, esses lugares aqui, antes da pandemia, eram lotados de livro, depois que chegou a pandemia, a coisa mudou, né pessoal, mas, esses lugares, é muito lindo pessoal, esse lugar, cheio de livro, as criançadas, vinha, lia, deitava, sorria, e era muito bom, continua aqui, esse espaço, olha só, muito top, esse lugar, aqui a entrada, ficava aberto, as crianças chegavam, e, era, um momento de paz, para os pais, hoje se encontram, fechadas, devido, a pandemia aí, mudou tudo, né, mas, muito, legal mesmo, eu pude, usufruir bastante, desse ambiente, com a minha filha, era, muito, divertido, olha só, vou mostrar, mais uma novidade, a novidade, se encontra aqui, instituto, de pesca, instituto, de pesca, aquário, água branca, esse lugar aqui, existe, um reservatório, de peixes, um aquário, lindo, 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 aqui a entrada, você paga, aí, um valor, irrisório, hoje, estou meio desatualizado, mas, talvez, você vai pagar, no máximo, em cinco reais, e você vai, poder entrar, nesse ambiente, e contemplar, diversos tipos, de peixes, aqui, esse lugar, é muito lindo, aqui, é o parquinho, das crianças, o qual, havia falado, muito, muito, legal, estou passando, de relapso, porque, aqui, é muito, muito grande, para você, que está chegando, eu sou Wesley, resolvi fazer, esse vídeo, aqui, para vocês, nesse pleno, feriadão, de dois, de novembro, para que você, venha conhecer, esse ambiente, maravilhoso, Parque, do Água Branca, muito, legal, aproveitar, vou tirar, uma bela, aqui, vamos lá, é vídeo, é imagem, e é foto, olha, que da hora, eu quero o seu, gostei, eu quero o seu, joinha, continuando, pessoal, tem uma área, aqui, essa ala, eu não, me recordo, qual ala é essa, tudo fechado, tem uns lugares, aqui, que não, são identificados, vai ficar, o lugar, vai ficando, bem velhinho, as placas, vão caindo, e não repõe, ó, aqui, são os viveiros, dos patos, Halo, my friends, eu apresento, para vocês, esse viveiro, maravilhoso, olha só, olha só, pessoal, aqui, são as crianças, os patos, as crianças, ficam, concentrados, também, olha, que maravilha, todo mundo, com, a barriguinha, cheia, todo mundo, bem alimentados, está vendo, estão todos, alimentados, aqui, feliz, da vida, ó, é o, co, co, cheio de novidades, ó, outros, procriando, deixa o homem, trabalhar, não impeça, do homem, olha, perigo, 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 os gansos, são valentes, pessoal, os gansos, super, valentes, deixa o homem, trabalhar, vamos, procriar, não, não pode faltar, não pode faltar, apropriação, viva a natureza, olha, aqui, o mistério, acontece, muito lindo, muito lindo, olha só, lá no fundo, ó, que quantidade, bastante, 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 crianças, muito legal, pessoal, esse ambiente, é um ambiente, não sei se mudaram, mas, aqui, é, eles faziam, ou seja, tinha uma escola, de costura, eu não sei, estou meio desatualizado, mas, tinha uma escola, aqui, de costura, tinha muita gente, já formada, por esse ambiente, aqui, eu via, muitos alunos, estudando, muita gente, se formaram aí, provavelmente, mudou, né, algumas coisas, mudaram, ambientes, maravilhoso, está cercado aqui, senão, a gente ia subir, ó, que legal, muito legal, aqui, se não me falha a memória, é a secretaria, é da secretaria, da agricultura, secretaria da agricultura, eu acho que mudou, muitas coisas mudaram, ó pessoal, ali é o terminal, Barra Funda, está quase de frente, bem próximo, ali é Francisco Matarazzo, você desceu no terminal, Barra Funda, que fica nesse sentido, você passa numa viela, nas proximidades, e já acessa aqui, a primeira entrada, da Francisco Matarazzo, do Parque, Praga Branca, que bom, que eu cheguei aqui cedinho, dá pra gente, mostrar em detalhes, pra vocês, muitas coisas, que se, tivesse, aquela multidão, seria impossível, o som da natureza, é bom demais, pessoal, aqui tem, macaco, uns falam sonhinho, tem bastante macacos, bom dia, bom dia, tem bastante macacos, sonhinhos, muito legal mesmo, aqui pessoal, dá-se o nome de, trilha do pau Brasil, aqui tem muitas, madeiras de lei, com o tempo, vai caindo, mas tem placas, um exemplo, peroba rosa, peroba rosa, um exemplo, essa, pau formiga, você conhece, um pau formiga, é esse, viu que legal, vamos ver, outro, identificado, tem diversas, madeiras de lei, aqui, isso é muito bom, as crianças, pessoal, as crianças, ficam impactadas, em conhecer, ó, um pé, de carambola, você conhece, um pé de carambola, olha só, a identificação, aqui, pé de carambola, e aqui, está um pé, de carambola, para ser sincero, frequento aqui, muitos anos, nunca vi, uma carambola, nessa região, mas, segundo a placa, um pé de carambola, tem outras, identificação, aqui, já, danificadas, uma regiãozinha, muito, top, o que mais, ó, quaresmeira roxa, quaresmeira roxa, dando sequência, vamos ver, mais outro, tem diversas, pau-brasil, tem muita natureza, por aqui, vamos encontrar, mais alguma, quando você chegar aqui, está identificado, trilha, pau-brasil, é isso aí, pessoal, vamos correr um pouco, estamos, no finalíssimo, resolvi correr, para a gente, não perder, melhores detalhes, o pessoal, exercitando, os orientais, vou correr aqui, para não, dar direitos autorais, tem a música, tocando ali, e finalizamos, finalizamos, esse passeio maravilhoso, e você, que ainda não é inscrito, nosso canal, nosso canal, é o Wesley, o ponto, um canal motivacional, no YouTube, não esqueça, de se inscrever, de ativar, o sininho, de notificação, e juntos, estamos firmes, valeu pessoal, obrigado,